Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só, na limpoescultura, o médico retira a gordura de uma área do corpo e coloca em outra. Pode haver algum tipo de rejeição? Gostaria de saber mais sobre esse assunto. Doutor Saulo responde para todas as mulheres e os homens também que tiverem interesse, né? Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, boa tarde, Maíta. Obrigado por mais esse convite. Maíta, a gente dá uma pergunta aí, a limpoescultura, ela utiliza a gordura do próprio organismo, retirando de um local para outro, fazendo essa translocação. Então, na verdade, isso se trata de um transplante de gordura ou um enxerto autólogo, onde é retirado células de um mesmo organismo para ele mesmo. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de enxertia, ele não corre risco de haver rejeição, certo? Por quê? Porque são células do próprio organismo, são células com o mesmo DNA. Então, não há essa possibilidade, ok? Muito obrigado, um grande beijo para você. Obrigada pela participação, doutor Saulo.